A campanha de vacinação antirrábica de 2015 está sendo feita de casa em casa. Os agentes vão até as residências para aplicar a vacina em cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, serão 16 dias de campanha, com a meta de vacinar 140 mil animais. O pensamento dessa campanha foi um cronograma que foi montado em 2013 para que a gente fizesse duas campanhas por ano. E casa a casa, para ver se a gente consegue controlar o vírus circulante da raiva que existe no município. A raiva é uma doença incurável, causada por vírus que compromete o sistema nervoso e tem alto índice de mortalidade, podendo atingir o animal e o homem. Em São Luís, o número de casos de raiva canina vem caindo no decorrer dos anos. Nos últimos três, 2012 foi o ápice, com mais de 50 casos registrados. 2013 fechou com sete casos e 2014 apenas um caso foi notificado. Mas o diretor do centro reforça, a população não pode descansar, é preciso continuar vacinando seus animais. Enquanto a gente não vacinar, pelo menos 95, 96% dos animais de São Luís, nós não vamos conseguir controlar o vírus. Os agentes de vacinação estão no centro de São Luís e depois seguem para os bairros Coroadinho, Bequimão, Coab, Tirirical, Vila Esperança e, por fim, área Itaquibacanga. E aí